E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é Wayne e de volta com mais um vídeo de Fortnite E hoje acabou de ficar disponível para todas as plataformas aí o pacote da skin Iris E na minha opinião vale muito a pena você comprar esse pacote porque você está pagando praticamente só pelos V-Bucks E está ganhando uma skin com duas variações, uma mochila e uma picareta Porque 15,50 é o valor da skin, do pacote na real, é o valor do pacote 15,50 Se você vier nos V-Bucks, meu V-Bucks custa 30 reais, metade de 30 reais é 15 30 e 90 né, metade daria mais ou menos 15,50 e você compraria 500 V-Bucks com 15 reais Aqui no pacote você está comprando 600 V-Bucks, a skin com duas variações, a mochila e a picareta Então mesmo que você não goste muito da skin, vale a pena comprar pelos V-Bucks Beleza? Então não esquece também de apoiar o canal Geek Mix na loja do Fortnite Porque comprando o pacote e apoiando o canal Geek Mix você ajuda bastante Aqui o canal, quero ver todo mundo me marcando nas redes sociais lá comprando a skin Iris Beleza? Vou comprar aqui, depois eu mostro certinho os itens dela para vocês Ok, maravilha, me dá minha Iris, me dá minha Iris, ela ficou num fundo meio bugado ali né Tá, temos a Iris, vou equipar a mochila dela, a mochila dela é meio esquisita, foi o único item que eu achei meio esquisito Mas a skin é bem bonitinha e aqui o machado multicolorido, mais 600 V-Bucks Esse pacote ele fica disponível até a próxima temporada Beleza? A gente perguntando, ele fica disponível até a próxima temporada A variação da Iris tem essa aqui com a touquinha, muito bonitinha Essa touquinha, essa touquinha, essa skin foi vazada como uma possível skin de parceria com a Samsung no novo celular Mas acabaram mudando então, não é, não é O estilo diferente dela é sem a touca, eu acho que a touca fica mais bonita, esse cabelo dela é meio esquisito Com a touquinha eu acho que ficou mais bonitinho O que você acha? Eu gostei mais sem Você gostou mais de qual? Sem Sem? Tá bom Ai, você nem falou que você tá aí, né? Oi? Sem Eu vou usar a variação com a touca e a Pamela vai usar a variação sem a touca E a gente vai fazer a dupla maluca da Iris aqui Mochilinha, parece uma mochila Pokémon, uma Pokébola aqui com uma arma do lá E a picareta multicolorida Dá nem pra ouvir direito por causa dessa porcaria desse som de fundo aí explodindo A gente vai jogar uma dupla, bora lá ver a skin da Iris em game Se você comprar, comenta aí e não esquece de me marcar lá, caso você apoie o canal Geek Mix na loja do Fortnite Ok? Nossa, já tá no balão? Eita Bom galera, a intenção desse vídeo aqui... Onde a gente vai cair? Alameda? A intenção do vídeo é mostrar a skin pra vocês, mostrar a Iris Ganhar, ganhamos, jogar, jogamos, perder, perdemos, matar, matamos A gente não tá preocupado com isso Mostrar a skin pra vocês, falar o que eu acho, se eu acho que vale a pena ou não E você vê a skin em game, se você vai gostar dela ou não Mas como eu disse, mesmo que você ache a skin mediana, vale pelos V-Bucks Tá precisando de V-Bucks aí 15 reais por 600 V-Bucks Tá bom, tá na média de preço, ainda tem a skin aqui, bonitinha Não é possível que você não ache ela minimamente bonitinha Ou a picareta ou a mochila Caiu ninguém aqui? Caiu? Vou cair nessa casa aqui, ó Nossa Não gostou? A picareta dela é normal, né? Não tem nada muito diferente Gente, é só multicolorida Que é o nome dela, por sinal Tá uma pessoa caindo até agora aqui em mim, velho Cadê? Ah, o cara tava com outro pacote Toma, toma Elimina... Ah, eu tinha que matar, tinha que dar mais dano com... Com picareta, esqueci Fui lá, joguei a C4 na boca do meliante O cara tava com outro pacote Pacote velho, agora tem que atualizar Eu acho que de todos os pacotes que vieram do Fortnite aí, esse da Iris é o que eu mais gostei até agora Se você não gosta da Iris, comenta qual pacote você mais gostou até agora Eu não vou tomar isso aqui, porque com certeza eu vou achar mini shield Tem gente aí? Já matei Nossa, profissional em The Game Mais C4 Falei que ia encontrar mini escudo Você tá precisando de mini escudo? Não Vou jogar na sua cabeça Pega Vem aqui pra eu ver sua skin no jogo Sem a toquinha Ah, eu acho que ela sem toquinha fica meio esquisita Mais ou menos Ah, sei lá Ah, tá bom, são duas orações De frente ela fica mais bonita com a toca Talvez de costas ela fique mais bonita sem a toca Porque no game aqui você não vê a cabeça dela, né? Você só vê a toquinha Ah, mas é legal, é legal Nice Curti Quer ir lá enfrentar os carinhas daquela agência ali? Vamos lá Tu tá com o azul ali, o que que é? Hum, é tudo que eu queria Ai, tô me atirando Meu Deus, o tiro não pega A não ser o que tá acontecendo ultimamente Que os tiros não pegam Ó, os agentes malucos aqui, ó Matou O cara sumiu Ah, não, tá aqui Um baú azul Ó, tem uma Tática azul aqui em cima Já tá? Já? Cadê o... Não tem um baú pra... Ó, tem escudo Grande ali Ih Ah, saiu onde? Ah, que merda Vamos voltar pra lá Ainda não decorei todos os lugares ainda Nossa, dá pra ver você dentro do cano Eslizando, Michael Jackson Ai, tiro Tiro, tiro, tiro Eu não sei Lá, ó Boa Somos uma ótima dupla de íris Cadê? Não tem outro toque aqui Onde você tá? Deixei o equipamento aleatório Qual que é seu equipamento? Deixa eu ver Nossa, muito bonitinho Que equipamento é esse? Não sei Sobe mais sniper Tem gente aqui Tem gente aqui Boa What? Ah, tá Nossa, que susto Achei que era outro inimigo Você que usou um bonecão Tá matando o Mike Hill Tá profissional nesse game mesmo Somos uma boa dupla Não é porque a gente é bom É porque a íris é boa E sabe por que a íris é boa? Porque ela foi comprada Apoiando o código O canal Que mix Se fosse comprada Apoiando qualquer outro código Não seria tão boa assim Gente, ali ó Meu Deus, não morre Você rouba todas as minhas kills também Assim não vai Eu tenho 99 de dano Não quero você dar um tiro Ah, assim é bom Não, somos uma dupla Não importa que elimine O que importa é ganhar Não importa quem mata O que importa é a vitória Acabei de falar no começo do vídeo Que a gente não tava se importando com a vitória Vambora Melhor dois dando dano em um Do que um dando dano em dois O que? Tá em dois, tá em dois Duplo de dois Nossa Eles vão lá pegar o drop Vou tentar pelo menos Sério, velho? Não Tava sem escudo, sem nada Cadê você, meu gêmeo? Alô, irmã Ai, perdi minha irmã Vamos cair em um lugar diferente agora? Será que cai muita gente ali na plataforma? Então a gente vai cair lá também E matar todo mundo Nossa O que aconteceu? Acredito nisso A gente vai me proteger, né? Vai que esse bote do arco me pega também Olha as referências aqui são muito legais Entra aqui Ó O foguete Oi, tudo bem? Tava olhando, explorando o quarto ali Eu acho que é o chefe que tá com o arco Esse negócio de É o chefe mesmo Ou não é? Não é que é o capando De novo essa porcaria dessa arma invisível pra mim Olha que raiva Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ah, mas não consigo ver Trouxa É a Teletina Aham Quer abrir o cofre? Vai lá abrir o cofre Iu É Nossa Que coisa ruim Acho que é a primeira vez que eu pego esse arco aqui nessa temporada Corre, 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 corre 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 Corre, Iris Iu A gente tinha que dar um nome pra nossa Iris Porque a gente não pode ter duas Iris A sua é a Iris e a minha é a Siri Combinado Perfeito Muito obrigado Esse arco ainda continua meio roubado Duas eliminações em curto período Nossa Obrigado, jogo Acho que eu nunca fiz isso na vida Olha, o arco ele dá uma recarregada Nossa, o arco não é mais tão apelão Você não pode ficar spamando um arco Você vai dirigir? Por que é que eu dirijo? Tá pegando fogo ali na agência, moleque Por que tá pegando fogo ali? O que é essa fumaça aqui? Ah, é do transformador lá Aqui Dá energia pros negócios Quer passar por ali ou quer passar do lado? Hã? Será que tem gente lá? O que que tá acontecendo? Chuma o bombeiro lá Iris, bombeiras ao resgate Parar de cantar né? Que eu canto tão bem Senão vai ter direitos autorais Cadê a fumaça? O que que? Tá dando umas travadinhas Acho que não tem ninguém aqui Será que já roubaram a Thompson do Midas? Vou me disfarçar né Que Pelo menos eu fico mais seguro Somos amigos Somos todos amigos Todo mundo bem Errei Bosta Não pegou velho Estou ruim com o arco Não sei mergar com o arco Trai da gente Ah, é o Bot não é? O que? Ah, era a C4 Ah, não Olha só A Iris tá com um estilo diferente Bom galera Então é isso A gente vai finalizar o vídeo por aqui Deu pra mostrar pra vocês A Iris em game Se vale a pena ou não Jogar com ela Comprar ela E E se você quiser ver Eu jogando mais com ela Quiser ver a gente jogando mais com a Iris E conseguindo uma vitória aí É mais fácil você me seguir na Twitch Que lá vai rolar live Jogando com a Iris E lá é mais fácil eu conseguir A vitória Junto com vocês A galera sempre participa junto Quem é inscrito Quem é seguidor Das lives aí Sempre participa e joga Comigo lá Então o link pra Twitch Vai estar no primeiro comentário fixado Minhas redes sociais na descrição Não esquece do código de apoiador Canal Geek Mix E não esquece também De dar uma passada No site da Rocks Energy Caso você queira adquirir o seu energético O código de desconto também Tá na descrição É isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou Tchau